Sabe como surgiu esse visual aí? Não, ele não era advogado e nem se vestia dessa forma. Na real, ele tava mais pra um hippie. Augustinho Lix se cansou de ouvir comentários de que ele não tinha um estilo. Então, ele encomendou a um cara de Porto Alegre uns óculos mais diferentes que ele pudesse fabricar. Comprou um gel de algas e jogou todo o cabelo pra trás. Mas faltava roupa. Em casa, ele provou todas as peças do guarda-roupa, mas nenhum visual agradava. Então, pediu uma camisa social emprestada a um amigo. E decidiu que dali pra frente, ele seria o guitarrista mais inconfundível do rock nacional. A história dele tem muitas aventuras, guitarras, romance e anos de silêncio depois de uma expulsão infantil, como seus próprios colegas de banda admitiram anos depois. E essa é a história de Augustinho Lix, o guitarrista mais marcante dos engenheiros do Havaí. Mas antes, deixa eu contar sobre a infância dele. Augustinho Moacir Lix nasceu em 1956 em Montenegro, a 60km de Porto Alegre, onde seus pais, descendentes de alemães, tinham um armazém. Era uma família humilde, com oito filhos, sendo que ele era o caçula. Aliás, o nome verdadeiro dele é Augustinho. O apelido é que é Augusto. Ele aprendeu os primeiros acordes com o irmão Rogério. Na adolescência, ele se mudou pra Porto Alegre, viajou várias vezes. Em 72 foi ao Rio, em 73 ao Nordeste. Nessa foto, ele tá na carroceria de um caminhão de carona, na rodovia Fernando Dias, indo pra BH com a galera. Eles foram até o Recife. E na volta, sabe o que a mãe dele, Dona Irma, falou? Engordou! Vai de novo! É o que tá escrito na biografia Contrapontos, que aliás, são dois livros que contam toda a trajetória do Augustinho Lix. Lá na descrição tem link pra adquirir, se você quiser. A biografia, inclusive, tem muitas fotos do Augustinho, como da primeira guitarra dele, que ele comprou de um amigo. Em Porto Alegre, Augustinho fez amigos, descobriu música, o Clube da Esquina, o Led Zeppelin, Alice Cooper, Deep Purple. Também em 73, aos 17 anos, ele inicia um intercâmbio de um ano nos Estados Unidos. Ele morou no estado de Nova York, e viu de perto a efervescência cultural americana nos anos 70, um clima de liberdade que não se via no Brasil. Em 74, ele assistiu ao Bob Dylan, viu também o Grateful Dead, entre outros. Na volta ao Brasil, ele viveu quase como um hippie. Dormiu num colchonete ali, na casa de um conhecido, sobreviveu dando aulas de xadrez em inglês, comia carne moída com ketchup, viajou de novo, dessa vez foi pela América Latina. Em Córdoba, ele e os amigos foram acordados por soldados armados com metralhadoras, que procuravam guerrilheiros comunistas. Em 75, ele passa no vestibular para comunicação social, conseguiu emprego na tradicional rádio Guaíba, onde trabalhou como repórter, redator. Nas rodas universitárias, Augustinho conhece Ney Lisboa. Eles começam a tocar, a compor. Em 79, organizam um show, chamado Deu Pra Ti Anos 70. O som misturava várias coisas. MPB, rock, jazz, música tradicional gaúcha. Eles apareceram até num filme e longa metragem, que ganhou esse nome, inclusive. Olha o Augustinho aí. Até 85, o Augustinho conciliou o trabalho de jornalista com a carreira de músico junto do Ney. Eles gravaram três discos. Em 86, Augustinho acompanhou a turnê nacional dos gaúchos Clayton e Kledir. E em 1987, começa a história dele com os engenheiros do Havaí. E ela foi assim. No terceiro disco que o Augusto fez com o Ney, Carecas da Jamaica, na faixa título, Ney quis chamar uma banda que era uma sensação de Porto Alegre, e que tinha tomado de assalto as rádios brasileiras nos últimos meses. Eram os engenheiros do Havaí. No dia 11 de maio daquele ano, Humberto Gessinger, Carlos Maltz e Marcelo Pitts gravaram a faixa Carecas da Jamaica com o Ney Lisboa e Augustinho Lix. Augustinho conhecia eles porque tinha sido técnico de som num show dos engenheiros em Porto Alegre. Depois dessa gravação, Carlos perguntou se alguém queria assistir ao show dos ingleses do Echo and the Bunnymen. Eles iam tocar no Canecão, no Rio, e o único que aceitou foi o Augustinho. O encontro deles foi assim. Carlos fala da banda, do rock gaúcho, bateria e assim por diante. Augusto conta um pouco de sua história, de parceiro a guitarrista contratado pelo Ney. Fala da importância de as bandas usarem poucos recursos que os estúdios oferecem e fazerem no show um som mais próximo possível do que está no disco. O Marcelo Pitts já estava de saída da banda, o que eu contei num outro vídeo aqui no canal sobre como era a relação dos membros dos engenheiros do Havaí. O link apareceu aqui em cima e está lá na descrição também. Então, quando chega no hotel, já sabendo que eles precisariam de um novo membro, Carlos relata essa conversa com o Humberto e eles se perguntam será que a gente não convida o Augustinho pra entrar na banda? E numa ligação, Augustinho aceitou o convite. E começava aí a clássica formação GLM. Gessinger, Lix e Maltz. Havia diferentes razões pra que Lix fosse convidado pra banda. Ele era identificado com os anos 70 e aquele era o momento de negar o som dos anos 70. O psicodélico, o progressivo, o blues, o rock rural. Era o momento do punk, do pós-punk, da new wave, uma coisa mais simples, direta e dançante. E mais, Augustinho não era visto nem como um guitarrista de rock por tocar com o Ney Lisboa. Pra Humberto e Carlos, tudo isso significava nadar contra a maré. E ir contra todos é o que caracterizou os engenheiros do Havaí na primeira década de existência deles. Além disso, Augustinho trazia referências musicais e conhecimentos técnicos que os dois novatos não tinham. Este foi o primeiro ensaio dessa formação na Casa dos Maltz, em Porto Alegre. Essa foto está numa outra biografia, Infinita Highway, uma carona com os engenheiros do Havaí, do Alexandre Luquezzi, que eu também vou citar e que também tem link lá na descrição. O Augustinho chegou em cima da hora pra gravação do próximo disco, A Revolta dos Dandes. As músicas já estavam escritas, tinha até uma demo já de baixo bateria, então não teve muito que ele pudesse fazer. Mesmo assim, ele conseguiu fazer linhas clássicas, como o refrão de bolero, terra de gigantes e Infinita Highway. Essa foi uma das primeiras entrevistas do Augustinho nos Engenheiros do Havaí. A gente tá mantendo acesa essa chama de revolta, ainda que não sabendo direcionar. A adaptação dele não foi fácil. Ele sofreu uma espécie de bullying. O estilo no palco, herança setentista, também incomodava. Humberto não conseguia fazer sugestões diretamente ao guitarrista, então Carlos agia como mensageiro pra falar a Augustinho, o que não estava legal. Foi pedido a ele que se movimentasse mais, andasse de um lado pro outro. Aí sabe o que aconteceu? Ele começou a se movimentar. E acharam que não estava legal e falaram Fica parado, Agostinho, é melhor. Foram meses de ensaios, shows e indiretas, até que em 88 a revista Biz já reconhecia. O novo integrante Augusto Lix, que a princípio causou preocupação por sua forte ligação com o popular e o blues, dissipou todas as dúvidas neste coeso e forte show. Falando em estilo, é agora que Augustinho vai adotar o tradicional visual nerd. Por que isso aconteceu? Primeiro, pelos comentários de que ele precisava ter um estilo, precisava chamar atenção. Um dia ele ficou sabendo de um esteticista em Porto Alegre, que estava reclamando das óticas tradicionais. Aí ele pensou, Puxa, esse cara vai contra a maré, é atrás dele que eu tenho que ir. Beleza, chegou no cara e falou, Ô velho, você consegue desenhar uma armação assim, de óculos, bem diferente? Dias depois ele entregou o resultado ao Augustinho. Augusto encontrou Félix, o nome desse cara, segurando na mão uns óculos grandes de armação preta, parecida com a de Clark Kent, o Superman. Ele não gostou, mas resolveu testar. Também foi até a Galeria do Rosário, no centro de Porto Alegre, e comprou um pote de gel de algas. Mas ainda faltava a roupa. Ele dividia apartamento com o radialista Mauro Borba, e pediu emprestada a ele uma camisa social. Colocou o cabelo pra trás, exagerou no gel para fixá-lo, calçou os sapatos pretos, calça jeans, fechou a camisa até o último botão no pescoço, e também os botões dos punhos. No espelho viu um professor, um intelectual, um nerd, mas não um guitarrista de banda de rock. Era por aí. Ele nem sabia qual seria a reação da banda, e naquele dia eles tinham um show em Porto Alegre. Ele chegou meio de surpresa, falou, Galera, o que vocês acharam do meu visual? Eles acharam o máximo. Até porque ia contra o visual das roupas rasgadas, dos cabelos espetados ou raspados, que era uma moda. Inclusive, cara, fãs agradeciam o Augustinho por estar de óculos, porque ainda havia um certo preconceito contra quem usava óculos. Então ele e o Herbert Vianna representavam essas pessoas. Em 88, os engenheiros começam a se firmar como banda nacional e gravam o terceiro disco de estúdio Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Augusto faz as primeiras parcerias com Humberto, sob o tapete tribos e tribunais e variações sobre o mesmo tema, em que ele canta. Não tenha medo Porém, quem convivia com a banda percebia que ele era um peixe fora d'água, um cara bem diferente de Gessinger e Maltz. É o que escreve Luquezzi na biografia Infinita Highway. Augustinho não tinha o estilo de vida de Gessinger e Maltz. Da mesma forma que os rapazes, ele também não encarava a estrada como uma festa, mas também não era tão socialmente avesso quanto os fundadores do grupo. O Maltz disse a biografia A gente nunca alimentou a ilusão de que ele seria esse tipo de cara. O Augusto não era um engenheiro do Havaí. Era um cara que estava tocando na banda. Paradoxalmente, ele foi sim um grande engenheiro do Havaí. Na Tornê do Ouça, o que eu digo, André Forastieri escreveu A principal transformação deve ser creditada à presença de Augusto Licks. Suas intervenções na guitarra dão o mapa das preferências atuais dos engenheiros por dinossauros dos anos 70. Em 89, os três se mudam para o Rio e acontece outra mudança visual. Humberto e Augusto começam a usar instrumentos de uma mesma marca. A sugestão partiu do Humberto. Ele se inspirou numa banda americana de blues rock, chamada ZZ Top, e até em duplas caipiras. E com esses instrumentos, eles gravam ao vivo o alívio imediato. Mas antes, Augustinho conheceu seu grande amor. Foi na cidade de Guaratuba, litoral do Paraná. A repórter Márcia Jacobiaki tinha sido designada para cobrir um evento onde tocariam bandas. E ela não conhecia bulhufa sobre nenhuma delas. Quando ela chega ao local, um cara de óculos passa uma cantada. E ela diz pra ele, vai te catar, seu mané. Pois é, minutos depois, esse cara estaria no palco, tocando guitarra para os engenheiros do Havaí, deixando a repórter desconcertada. Ainda mais quando, no intervalo, ele se vira, ergue um copo d'água, toma um gole e diz um brinde à imprensa. O resultado foi que depois do show, eles conversaram, descobriram que tinham muitas afinidades e estão casados, até hoje, com uma filha de 23 anos. Voltando aos engenheiros, no ano seguinte é lançado o Grande Estouro Papa e Pop. Augusto participa de Exército de Um Homem Só 1 e 2, pra ser sincero e nunca mais poder. Começou a ver muita exposição, Hollywood Rock em 90, Faustão. Sucesso, acho que é uma palavra inventada. É ótimo poder tocar, né? O resto é o resto, né? Nas apresentações, Humberto e Augusto começavam a acumular cada vez mais tarefas. Eles usavam pedaleiras que simulavam sons. Saiu várias variáveis, Augustinho colabora em Muros e Grades, Museu de Cira e Curta-Metragem. E em 92, vem o GLM. As parcerias com Humberto foram Parabólica e Canibal Vegetariano, Devora, Planta, Carnívora. Quais são as músicas que vocês mais curtem pessoalmente? Tem músicas que são bastante significativas pra banda. Eu lembraria Infinita Raia. A relação foi ficando desgastada entre os três com o passar dos anos. Mas o Augustinho seria o primeiro a deixar a banda. E eu conto todo esse processo de desgaste num outro vídeo, cujo link apareceu aqui em cima e também está lá na descrição. Em 93, Humberto estava convencido de que aquela formação estava esgotada artisticamente. O último suspiro foi o disco ao vivo Filmes de Guerra, Canções de Amor, em que Augustinho teve uma participação determinante indo aos Estados Unidos escolher as guitarras dele e do Humberto. No fim de 93, Augustinho foi chamado pra uma reunião com Carlos Maltos. Humberto não estava e ele foi comunicado que estava fora dos engenheiros do Havaí. Eu também contei nos mínimos detalhes a treta na justiça, inclusive, que aconteceu depois. Link aqui em cima e lá na descrição. Mas o que eu quero trazer de novo nesse vídeo é o que o Augustinho fez nesses 30 anos. Primeiro, ele não quis dar entrevistas. Muito menos sobre a saída da banda, porque ele achava que não valia a pena ficar batendo boca em jornais. Então ele sumiu, entre aspas, né? Sumiu da mídia, do mundo da música. Ele e Márcio é passar um tempo nos Estados Unidos, na Califórnia. Na volta ao Brasil, ele conseguiu um acordo com os ex-colegas de banda, como eu contei lá naquele vídeo. E a biografia Contrapontos diz o seguinte. Augusto se dedicou a muita autorreflexão. Fez leituras astrológicas, kármicas, até por supercomputador e também terapias. Tomou florais e antidepressivos da época. Até mesmo amigos mais próximos tinham dificuldade em ter notícias suas. Ele começou a escrever sobre futebol para o jornal O Estado de São Paulo, sem que os editores soubessem que ele tinha sido o guitarrista dos Engenheiros do Havaí. Ele se afastou quase totalmente da música. Apenas fez trilhas sonoras para filmes, curtas e peças de teatro. No ano 2000, nasceu sua filha Laura. Com o crescimento da internet, os fãs do Brasil inteiro começam a se juntar em comunidades. Blogs começam a se perguntar, por onde anda Augustinho Lix? Tinha comunidade no Orkut. Em 2007, a filha dele, Laura, o escutou compondo uma trilha e disse o seguinte. Papai, a sua música é como um pássaro. Tem que voar. A partir dessa declaração, ele decidiu sair do casulo, vamos dizer assim, e pensou num workshop. Uma forma que ele pudesse voltar a ter contato com os fãs e falar sobre música, sobre guitarra. E assim nasceu Do Quarto Para O Mundo, que foi a várias cidades do Brasil. Em 2015, no Rio, ele volta a subir num palco. Foi a convite da cantora japonesa Tissobasa Imamura. Que é uma honra sobre isso daqui. Essa é a sessão, eu espero de você. Em 2016, Augustinho deu sua primeira entrevista em muitos anos. Foi a revista Guitar Player. O assunto principal era o workshop. Mas é claro que perguntaram sobre a saída dele dos engenheiros. E eram palavras que os fãs estavam aguardando desde 93. Posso dizer o seguinte. Optei por não falar sobre este tema e qualquer assunto sobre mim. As pessoas do meu convívio próximo sabem o que aconteceu. A questão mais difícil são os fãs. Isso esbarra em algumas dificuldades de discernimento. Talvez eu pudesse falar mal, mas eu não tenho talento pra isso. Se fosse da minha parte, ainda estaríamos tocando, viajando o mundo e evoluindo. Mas não esteve em mim essa opção. O Augustinho recentemente já tem participado de vários podcasts e lives aqui no YouTube. E você encontra várias declarações dele, seja sobre a saída dos engenheiros ou sobre toda a carreira dele. Mas a biografia também conta que nesses anos surgiram vários boatos do Augustinho. De que ele foi convidado pra tocar nos Titãs, o que não tinha nada a ver. Ou que ele tava montando um projeto com o Dado e Vila-Lobos, também não tinha nada a ver. Ou que ele foi convidado pra tocar no acústico MTV dos engenheiros do Havaí. O que ele nega que tenha acontecido. E em 2017, ele lança um novo projeto, dessa vez com o irmão Rogério, chamado Lix Blues, que também fez algumas apresentações. E hoje, Augustinho tá rodando o Brasil com esses encontros com fãs. E se tudo der certo, a gente vai se encontrar lá em Curitiba. Se você quer que esse encontro role, ajude a gente a fazê-lo acontecer. Então lá na descrição tá o link pra campanha do Catarse, pra você nos ajudar. Essa foi a história de Augustinho Lix. Era isso. E até a próxima. Tchau.